Bom, sou o Fábio, vou falar sobre o TLS, Transporte Length Circuit, da cadeira de introdução à segurança de sistemas. Vamos lá então. Bom, aqui na introdução nós podemos ver o seguinte. O que diz, né? A segurança de qualquer conexão usando o TLS depende muito dos conjuntos de códigos e parâmetros de segurança selecionados. O protocolo TLS é o padrão para permitir que dois aplicativos ou dispositivos em rede troquem informações de maneira privada e robusta. De uma maneira segura, né? Sem que isso garante a criptografia e impede que quem pegue essas informações na rede, alguma coisa do tipo, consigam ler ou adulterar essas informações. Bom, continuando aqui, ele trabalha com duas camadas. Uma é o protocolo de registro e o protocolo de handshake. Eles são dispostos em camadas sobre um protocolo de transporte como o TCP, TCP e IP. E essas técnicas, eles usam técnicas de criptografia assimétrica e simétrica. Que negociam uma chave secreta que fornece uma negociação confiável. Podendo usar uma variedade de cifras garantindo a segurança criptográfica, interoperabilidade e excelentabilidade. Um pouco de história. Quando o HTTPS foi introduzido, ele era baseado no SSL 2.0, que é o Secure Sockets Layer. Uma tecnologia introduzida pelo Netscape. Depois foi atualizado para o CSL 3.0, pouco tempo depois, e com o passar do tempo, seu uso expandiu muito. Com isso, ficou claro que era necessária uma tecnologia comum de criptografia padrão para garantir a interoperabilidade entre todos os navegadores e servidores da web. Foi então que a ITF, a Internet Aging Task Force, especificou o TLS 1.0 na RFC 2246, em janeiro de 1999. Já o TLS, que é o 1.2, consta na RFC 5246. E atualmente, eles estão em... que o TLS 1.3 está quase completo. Estão quase finalizando todo esse protocolo. Bom, os serviços principais que o TLS oferece é a autenticação, que faz o quê? Que permite que cada parte da comunicação verifique se a outra parte é quem afirma ser. Oferece a criptografia. Os dados são criptografados durante a transmissão entre o agente, o usuário e o servidor. Com isso, o propósito é impedir que sejam lidos e interpretados por terceiros não autorizados esses dados transmitidos. E um outro do serviço principal é que ele garante a integridade. Que daí ele... assim, ó... Garantir que entre criptografar, transmitir e descriptografar os dados, nenhuma informação seja perdida ou danificada, alterada ou falsificada. Então, no processo de criptografar, transmitir e depois descriptografar, ele... essa integridade garante que não vamos perder nenhuma informação durante esse processo. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o funcionamento do TLS. Bom, continuando aqui, sobre o Handshake, né? O principal parâmetro que o Handshake TLS negocia é um conjunto de criptografia. E esse conjunto inclui algoritmos criptográficos, que juntos fornecem a negociação do segredo compartilhado, os meios pelos quais um servidor é autenticado e o método que será usado para criptografar os dados. Existe também um conjunto de cifras. Por exemplo, no TLS 1.3, que é a última versão, essas cifras governam principalmente a criptografia de dados. Métodos de negociação são separados, são usados para acordo com a autenticação de chave. Software diferentes podem usar nomes diferentes para os mesmos conjuntos de cifras. Por exemplo, os nomes usados no OpenSSL e no GNL TLS são diferentes dos nomes do padrão TLS. Bom, ali sobre o Handshake TLS ainda, né? O cliente envia ao servidor a versão que possui do TLS, as configurações de criptografia, os dados específicos da sessão e outras informações que o servidor precisa para se comunicar com o cliente, né? Logo após, o servidor envia ao cliente a sua versão do TLS, as configurações de criptografia e os dados específicos da sessão. Há uma troca também de certificados. No caso, o servidor também envia seu próprio certificado e se o cliente está solicitando um recurso do servidor que requer a autenticação do cliente, o servidor solicita o certificado do cliente. O cliente utiliza as informações enviadas pelo servidor para autenticar o servidor. Ou seja, confirmar se todas as configurações recebidas pelo servidor são as esperadas. Só então não continuar de para a conexão segura. E se tiver alguma divergência, a solicitação é interrompida e o usuário é informado. Aqui temos um desenho sobre o Handshake, né? Deixa eu ver aqui mais. Bom, e aqui, logo depois que o Handshake em TLS está concluído e a sessão segura começa, o cliente e o servidor usam as chaves de sessão para criptografar e descriptografar os dados que enviam um para o outro e para validar a sua integridade. Se qualquer um dos passos acima falhar, o RedShink e a conexão não são criados. Caso isso ocorra, o cliente precisa verificar uma cadeia de assinaturas e verificaram a raiz de confiança que estão embutidos no protocolo. E, por sua vez, o cliente também tem que verificar se nenhuma delas foi revogada. Isso é muito importante para um tipo de protocolo que trabalha com essas chaves públicas, né? Para ver se as chaves não foram revogadas. Agora, eu vou falar um pouco sobre o TLS 1.3, que é a última versão que foi lançada em 2018. Aqui, algumas coisas que eles aperfeiçoaram. Eles removeram recursos não utilizados e não seguros no TLS 1.2. Eles melhoraram o design ali, a forma que ele analisa a segurança, né? Na hora de trabalhar, o trabalho do protocolo, né? Eles melhoraram a privacidade criptográfica do protocolo. E reduziram o tempo de handshake, que era um tempo muito longo nas outras versões. E como agora nós temos a versão 1.3, né? As outras versões 1.0 e 1.1 estão ficando obsoletas. Então, eles já estão desativando em alguns navegadores. Por exemplo, ali no Firefox, aquele 71 ali já não trabalha mais. E eles pretendem até o primeiro trimestre de 2020 já não trabalhar mais com esses TLS 1.0 e 1.1. Bom, no uso do TLS no e-mail, ele é muito comum, né? Que o mecanismo e o protocolo pelo qual um servidor de e-mail envia uma mensagem, a gente já estudou isso em outras cadeiras, que é o SMTP. E por um longo tempo, os servidores de e-mail tiveram a opção de usar o TLS para criptografar de forma transparente a transmissão de mensagens de um servidor para outro. O TLS continua ainda sendo uma boa ferramenta de criptografia para os e-mails, que é usado até hoje. Muitos servidores ainda, servidores de e-mail, utilizam essa criptografia. E aqui sobre... E para concluir, né? O seguinte, o TLS nos garante que podemos enviar e receber informações a um servidor de forma segura. Tal informação será criptografada, que não possa ser acertada por hackers. Já conseguimos identificar um site um site que possui conexão segura. Basta procurar pelo cadeado. Isso é uma vantagem do TLS. Clicando nesse cadeado, a gente consegue verificar quem emitiu o certificado. E esse certificado, o TLS e o próprio protocolo, eles impactam muito na segurança. Pode fazer a diferença de ele ganhar a confiança de um cliente ou perder para a concorrência. No caso de uma empresa que tem um e-commerce, por exemplo, é muito importante investir nessa parte de segurança, porque está lidando com dinheiro e tudo. E o certificado do TLS é uma poderosa essência e uma ferramenta para a segurança e confiança na hora de transmitir dados sensíveis. Bom, o Regulmino TLS é um ótimo protocolo de criptografia para garantir a segurança em e-mail, em sites de compras. E agora, essa última versão, eles melhoraram uma série de coisas. A versão pelo que eu li ali, pelo que eu estudei, não está completa ainda. E estão para finalizar a área. Pelo que eu li na RFC, também é bem longo da RFC. Não é tão simples atualizar ou fazer um protocolo dessa importância. E aqui são as referências de onde eu coletei o material. E é isso. Obrigado.